Essa pessoa está pensando algo diferente de você. Vou revelar o que essa pessoa está pensando e vou revelar as letras do nome e sobrenome ou do apelido, ok? Coloque gratidão nos comentários, tá bom? O que essa pessoa está pensando diferente de você? Essa pessoa acredita que você não gosta mais dele ou dela e que você realmente quer mudar toda essa situação. Essa pessoa tem medo que você tenha realmente deixado de gostar dele ou dela, tá? Então essa pessoa realmente está achando isso. Letras iniciais do nome e sobrenome ou do apelido. Letra J, letra F, letra S, letra Q, letra V e a última letra, a letra Z, do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Participe da minha promoção do Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776.